Seguimos aqui? Você sabia que agora é possível entrar numa farmácia, fazer lá exames clínicos? E mais, hein? Não precisa apresentar nenhum pedido médico. A lista de exames clínicos que podem ser feitos nas farmácias a partir de agora é grande. São mais de 40 regulamentados pela Anvisa. Entre eles, beta-HCG, perfil lipídico, hemoglobina glicada, TSH, vitamina D, sífilis, HIV, dengue e influenza. Para fazer o exame na farmácia, não será necessário apresentar nenhum tipo de encaminhamento médico. A coleta será feita por um farmacêutico que deverá, em caso de alteração no resultado, orientar que essa pessoa busque atendimento médico. Ele vai chegar e vai conversar com o farmacêutico, né? Para que realmente o farmacêutico entenda essa demanda. E a ideia aqui, que é importante a gente deixar muito claro, é que não é o diagnóstico, mas é o rastreamento em saúde. O resultado leva, em média, 20 minutos. A amostra de sangue do paciente é digitalizada pelo equipamento e passa pelo diagnóstico da inteligência artificial. Depois, o resultado é validado pelo farmacêutico. Um rastreamento considerado preciso, seguro e, o mais importante, rápido na detecção de doenças. A farmácia é um estabelecimento muito mais ubico e de mais proximidade da população. Então, além da acessibilidade realizada pela aproximação, a gente ainda tem o encurtamento dessa jornada. Então, esses dois fatores somados vão facilitar e muito o rastreamento de doenças infecciosas, não infecciosas, crônicas. O paciente muitas vezes chega e o primeiro profissional da saúde que ele vai encontrar é o farmacêutico. Então, o farmacêutico tem essa possibilidade de verificar qual a condição desse paciente e realmente encaminhá-lo para o médico, encurtando esse processo de diagnóstico. Viu aí? Não é um diagnóstico que vai ser feito através desse exame. É só um rastreio, então, mas que avanço que nós temos agora também nas farmácias. Deu uma atrasadinha hoje, meu filho? Estava o quê? No faxinão, na correria? Na correria do dia a dia, né?